E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui rapidinho no DCS World AV8B Sierra. Eu vou colocar aqui um pedido de um assinante do canal, o nome dele, se não me engano, é Pierre. Me perdoe se eu pronuncio o nome errado aí. É que eu tive de fazer, acabei de chegar do trabalho e o Pierre pediu para a gente mostrar para ele uma coisinha bem simples. Além disso que eu vou mostrar aqui, já aproveita e olha aí nos comentários desse vídeo. Vai ter um link onde vai levar para o meu Google Drive, onde você vai poder baixar o manual do AV8B Sierra. É, aqui tem muitas coisas que você poderá usar para aprender. Felizmente, o DCS World é aquele tipo de simulador de voo que você tem de ler o manual. Não tem jeito, parceiro. Você vai ter muitas dúvidas e muitas perguntas durante a sua vida. DCS World você tem de ler o manual mesmo. Mas como é uma coisa simples e rápida, deixa eu entrar aqui dentro da aeronave para mostrar para o nosso assinante o que ele pediu. Ele pediu para a gente colocar o waypoint no HUD. Colocar o waypoint no HUD do AV8B Sierra. E é complicado, é complicado. Espera aí, só terminar de carregar aqui. Olha, eu estou aqui na página de VSStall e os waypoints estão aqui. Esse aqui é o waypoint 1. Se você colocar na página de navegação, ele continua aqui. Deixa eu só mostrar o comando que é muito importante. Para você mudar os waypoints no AV8B Sierra, o comando é esse aqui. É só você configurar algum botão seu aqui. É o wp-incremento. W-P-incremento. Esse que é o comando que vai trocar os números dos waypoints do AV8B Sierra. Só que o nosso assinante pediu para a gente explicar para ele como se coloca os waypoints aqui no HUD. Para fazer isso, você tem que ter um plano de voo, né? Deixa eu mostrar um negocinho aqui. Eu acho que é chip mais F4. Não, chip mais 4. Ah, beleza. Está aqui. Esse aqui é a prancheta do AV8B Sierra. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele chega... Ah, aqui. Eu queria explicar esse aqui, o assinante aqui. Para você ter wp-in no seu HUD ali, tem que ter esse plano de navegação que você tem de criar. Se for isso que você está querendo, vou ter que fazer outro vídeo agora. Espera aí. É só apagar esse aqui. Se for isso que você está querendo, você vai ter que criar um plano de voo aí. Agora, mudar. Agora, mudar o zaypoint é o comando que eu acabei de mostrar para você ali. Deixa eu mostrar na página aqui. Olha lá. Espera aí. Eipoint1, que é essa bolinha aqui, né? Com um pontinho no meio. Eipoint2, 3, 4 e volta para o 1. Copiou, assinante Pierre. Agora, se o seu plano de voo não tiver, é bem provável que o HUD aqui vai estar como endpoint zero. Agora, se você quer que a gente crie um plano de voo, vou ter que fazer outro vídeo. Como era uma coisa simplesinha aqui, só para mostrar isso, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, posta aí. Valeu. Fui. 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 Fui.